O olho de vidro Importa-nos ao assunto, em pauta, as seguintes considerações Na obra A Natureza da Psique, Yang sustenta o conceito de que a consciência não se restringe apenas a assimilar o mundo externo pelo portal dos sentidos mas é capaz de traduzir em realidade visível o mundo dentro de nós Na obra Uma Breve História do Mundo, do historiador Geoffrey Briney na página 210, encontramos o seguinte esclarecimento, a seguinte informação histórica O vidro se tornou o olho transplantado do cientista, permitindo-lhe ver o invisível Temos ainda o cérebro e filósofo Rudolf Steiner que certa feita enunciou O medo ocupa negativamente nossa imaginação Vamos à história Conta-se que havia um vidreiro na velha Veneza Que por volta de 1500, muito temia que o fogo do seu ambiente de trabalho se arrastrasse pela cidade Em verdade, era aquela preocupação uma epidemia psicossocial Em uma noite melancólica de inverno, a imagem do fogo era algo tão forte na mente do vidreiro Que mesmo cerrando suas pálpebras, ele tinha a impressão de que algo ardia em seus pensamentos Após a refeição, o vidreiro confessou à esposa seu temor pelo fogo A nobre senhora o abraça fraternalmente e o convida a uma oração aos pés de grande cruz de madeira Na parede do refeitório doméstico Logo, o sono o arrebatou E a alma do vidreiro, a desdobrar-se à realidade espiritual Alcançava os umbrais por sobre a região da Europa Naquem nascente século XVI Para deparar-se, então, com uma aglomeração de almas Que se movimentavam agitadas diante uma imensa placa de material Semelhante ao bronze punido com areia Que seria conhecido na humanidade tempos depois Na sua forma aperfeiçoada como nosso espelho Espectador de uma realidade intangível O vidreiro não compreendia Se admirava pela magnífica placa Que refletia a luz Espalhando-a ao ambiente Ou se temia O proceder daqueles que bebiam a luz bruxuelante Da própria imagem refletida À frente do espelho medieval Ocorria um bairro de máscaras A moda de Veneza Exibia-se o luxo A vaidade era corruída Pela degradação dos sentimentos O domínio era das paixões E ocorria naquela escena Algo cujo o vidreiro permanecia na ribalta E testemunhava os primeiros sinais percursores Que séculos mais tarde Os portugueses, também na Europa Tornavam públicos o chamado Complexo de Mazombo Que é aquele complexo Onde o ser humano Tenta impor a sua dominância De ter nascido no reino Por sobre os moradores Humildes da colônia Naqueles umbrais O vidreiro não temia agora O fogo a amastrar-se Mas ele temia A amastrar-se à imoralidade humana A alma sensível do vidreiro Não suportou permanecer Diante aquele espetáculo de iniquidades A imagem do fogo Ardia-lhe a mente E pareceu-lhe expulsar O daquela região Buscou uma torre alta Para descansar as suas ideias Encontrando o refúgio À madrugada penumbrosa de inverno Cujo brilho estendia Ao longo da costa Das bocas do rio Pó e Piaf Dois grandes rios Famosos na velha Veneza Suave melodia Parecia flutuar no ar Sussurrada por voz argêntia De quem sabia reconfortar Almas sequiosas De equilíbrio e paz O vidreiro Despertava pela manhã E como guardasse as reminiscências De sua estadia temporária No plano espiritual Fez a esposa prometer Que haja o que houvesse Jamais se desprezaria A conduta na humanidade A conduta humilde No seio daquela família Todos Todos nós Dizia o vidreiro Refletiremos um dia A imagem verdadeira Que guardamos no âmago Mesmo aquela Que tentamos esconder Da sociedade É a imagem da alma É a alma desnuda É o espírito mostrando Seu caráter Sua personalidade E suas tendências O desencarne Ou a vivência permanente No plano espiritual É apenas uma mudança De vestes Guardamos Nossa essência Nossas tendências E nossos sentimentos Eles permanecem Em nós Na maneira Como guardamos Na bagagem Da alma Concluindo a história O vidreiro Após pedir a promessa Da esposa Caosse E a nobre senhora Admirada Redarguiu Será capaz Que o homem Com que disposei Ter um olho De vidro Que o faz enxergar Para dentro De si próprio Fica então A reflexão O autoconhecimento É uma busca Necessária A felicidade Na existência Humana O olho de vidro Pode também ser A nossa consciência Aoscutando O que há Por dentro De nós Minuciando Sondando Os mínimos detalhes Da nossa psique Para que sejamos Harmoniosos Nesse Transpor Dos umbrais Do plano espiritual Em busca De moradas Felizes Trabalhemos Hoje A humildade Pois um ar Onde a humildade E o amor Estejam operando É mais Uma porcentagem De luz Para combater Na humanidade Os riscos E os trovões Que ainda Chispam Na imoralidade Do mal Do preconceito E da ignomínia Humana Que Deus Nos abençoe A todos Muita luz E paz Do amigo Espiritual